E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist sobre fase decisória. Vamos dar sequência ao estudo da sentença e nesse vídeo nós vamos analisar a chamada sentença definitiva. Aquela sentença que analisa o mérito, fundada aí nas hipóteses do artigo 487. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera. Então agora, nesse vídeo, nós vamos analisar a sentença definitiva, que é aquela sentença que analisa o mérito. No vídeo anterior, nós concluímos a análise da sentença terminativa, que é aquela sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, com base em uma das hipóteses previstas no artigo 485 do CPC. Agora, nós vamos analisar a sentença definitiva. Aquela sentença que enfrenta o mérito, analisa o pedido, ok? Vimos, inclusive, que essa sentença definitiva, ela é a preferida pelo CPC 2015, ok? Quando a gente fala em sentença definitiva, nós podemos estar diante de três hipóteses. Ou nós vamos estar diante de uma sentença procedente, ok? Uma sentença procedente, uma sentença de procedência, em que o juiz dá aquilo que foi pedido pelo autor. Ou, segunda hipótese, uma sentença de improcedência, quando o juiz nega, indefere aquilo que o autor pediu. Ou, então, uma sentença parcialmente procedente. Uma procedência parcial, em que o juiz dá alguma coisa que o autor pediu. Não deu tudo que o autor pediu, deu alguma coisa só. Então, quando a gente fala em sentença procedente, ou sentença improcedente, ou parcialmente procedente, você já sabe que nós, obrigatoriamente, estaremos falando de uma sentença definitiva. Portanto, uma sentença que analisou, que enfrentou o mérito. Tá bom? Essa sentença, ela vai estar baseada em uma das hipóteses do artigo 487 do CPC. E é pra lá que nós vamos agora. Muito bem, pessoal. Então, seguindo aqui o nosso estudo, nós vamos falar sobre sentença definitiva. Lembra que nós estamos falando das espécies de sentença previstas pelo CPC. E nós temos duas grandes espécies. A primeira é a sentença terminativa, que nós terminamos de estudar no vídeo anterior. Sentença sem resolução de mérito, fundada numa das hipóteses do 485. A segunda grande espécie de sentença é a definitiva, aquela fundada em uma das hipóteses do artigo 487 do CPC. E mais importante do que isso, é uma sentença que enfrenta o mérito. Ou seja, põe fim ao conflito. Tudo bem? Ela põe fim ao conflito. É a sentença que o código prefere, né? O CPC sempre fala. Se você tiver, juiz, duas possibilidades que levem aí ao mesmo resultado, mas uma possibilidade é não analisar o mérito, e a outra possibilidade é analisar o mérito, prefira sempre a análise do mérito, sempre o pedido. E agora, vamos falar das hipóteses do artigo 487. Então vamos lá, artigo 487, inciso 1, né? Primeira hipótese. Essa primeira hipótese é aquilo que nós chamamos de julgamento julgamento propriamente dito. Julgamento propriamente dito. Ou seja, é a hipótese que o juiz analisa o pedido do autor e concede esse pedido ou não. portanto aqui nós temos a típica sentença de mérito, né? O Estado, por meio dessa sentença, consegue, de alguma forma, né? Mas de uma forma efetiva, dar a resposta àquilo que foi dirigido ao Poder Judiciário. Tudo bem? Então o juiz analisa e fala, julgo procedente. O autor tem direito a tudo que está sendo pedido. Ou então, julgo improcedente. O autor não tem direito àquilo que está requerendo. Ou ainda, a sentença de parcial procedência. Essa primeira hipótese, portanto, não nos gera grandes problemas. Agora, o inciso 2, você tem que ter atenção. Porque é aquela sentença, que reconhece prescrição ou decadência. E por que que aqui, né, você tem que tomar cuidado? porque algumas pessoas fazem o seguinte raciocínio. Imagina, por exemplo, que eu entro com uma ação indenizatória. eu entro com uma ação indenizatória. E aí eu estou alegando que o réu me causou um prejuízo de ordem material no valor de 10 mil reais. Então, essa é a minha pretensão. Esse é o meu pedido. Eu quero uma indenização por danos materiais no valor de 10 mil reais. Maravilha. Quando chega no momento do juiz da sentença, ele verifica que aquela pretensão está prescrita. Ou seja, eu demorei muito para buscar o meu direito perante o poder judiciário e aí aquela pretensão prescreveu. O que que a maioria das pessoas raciocina? Bom, o juiz vai julgar prescrito, então ele não vai nem analisar o pedido. Ou seja, o juiz não vai analisar efetivamente se a indenização era cabível ou não, se o autor era merecedor ou não, se o réu era culpado ou não. O juiz não vai entrar nesse pormenor porque ele vai simplesmente reconhecer que o direito está prescrito. Ah, então isso seria uma extinção sem análise de mérito? Resposta, não. Se o juiz reconhece prescrição ou reconhece decadência, ele está resolvendo o mérito sim. Está resolvendo o mérito sim. Tá? Aliás, isso aqui é uma hipótese de improcedência. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo? A sentença definitiva, ela pode ser de procedência, improcedência ou parcial procedência. Quando o juiz reconhece prescrição ou decadência, ele analisa o mérito e profere uma sentença de improcedência. Tudo bem? Tranquilo? E não se esqueça, aliás, né, aqui uma observação que eu remeto você pra nossa playlist de fase postulatória, mas não se esqueça que o reconhecimento de prescrição, o reconhecimento de decadência nos termos do artigo 332, parágrafo primeiro do nosso querido CPC, é hipótese de improcedência liminar do pedido. Se você não lembra muito bem o que é esse instituto, pausa o vídeo, vai na nossa playlist de fase postulatória que tá lá explicado. Ok? Muito cuidado, então. Prescrição ou decadência, sentença de mérito. Agora, a terceira e última hipótese trazida pelo artigo 487, nos dá as sentenças homologatórias ou sentença de homologação de autocomposição. Então, aqui, a gente tem uma sentença homologatória de autocomposição. E aqui, algumas informações importantes. Sentença homologatória. O juiz, ele vai homologar aquela autocomposição. Professor, o que é autocomposição? Veja, aqui nós estamos diante de uma sentença que ela não é nem de procedência e nem de improcedência. Por quê? Porque na autocomposição, as partes resolvem o conflito. haverá autocomposição no processo quando as partes sozinhas por si só resolverem aquele conflito. E aí, a autocomposição, ela pode ser de três espécies. A primeira espécie é a famosa transação. Então, quando a gente fala em transação, nós estamos falando de espécie de autocomposição. Ok? São as espécies de autocomposição. Mas, nunca perdendo de vista que na autocomposição é as partes que resolvem o conflito. na transação, o que que vai acontecer? O autor e o réu conseguem chegar a um acordo. Tá? Então, a transação é o famoso acordo. O autor e o réu chegam a um acordo através de concessões mútuas. Ou seja, o autor e o réu cada um cede um pouquinho. E aí, cada um cedendo um pouquinho, é possível fazer um acordo e pôr fim àquele conflito. Tudo bem? Então, por exemplo, eu entro com uma ação pedindo 10 mil reais de indenização por danos materiais. Muito bem. Vem o réu e fala assim, olha, me desculpa, tá? Eu não tenho 10 mil reais. Então, eu sinto muito, mas eu não tenho 10 mil reais para pagar aquilo que você está exigindo. Entretanto, entretanto, eu posso te oferecer, por exemplo, 5 mil. É o que eu posso pagar. O autor pensa, fala, bom, 5, pô, vamos fechar em 7? Aí, a gente liquida esse assunto? o réu fala, tá bom, fecha em 7. Isso é uma transação. Cada um cedeu um pouquinho, tá bom? Essa é a nossa transação. A segunda espécie de autocomposição é o reconhecimento, reconhecimento jurídico, do pedido. Essa é a nossa segunda espécie, reconhecimento jurídico do pedido. Aqui nessa modalidade de autocomposição, o réu, ele para de resistir àquilo que o autor está pedindo. No reconhecimento jurídico do pedido, o réu reconhece que aquilo que o autor está pedindo é legítimo. Aquilo que o autor está pedindo é devido. O próprio nome já fala, né? Reconhecimento do pedido. O réu, ele reconhece que o autor tem razão. Tá certo? Esse é o reconhecimento jurídico do pedido. Então, por exemplo, vem o réu, e fala assim, olha, você está me cobrando 10 mil de danos materiais porque eu bati no teu carro. Olha, é verdade, eu bati no teu carro, eu não vi a placa de par, então eu sou o culpado. Tá aqui os 10 mil reais. Reconhecimento jurídico do pedido. E por fim, a terceira espécie é a renúncia. terceira espécie de autocomposição é a renúncia. Aqui na renúncia, o autor vai renunciar ao direito em que se funda a ação. Tudo bem? Então, o reconhecimento jurídico do pedido está mais ligado ao réu, a renúncia está mais ligada ao autor. Na renúncia, o autor renuncia àquele direito. Ele abre mão daquele direito em que se funda a ação. Muito bem, galera, vamos parando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas conseguimos terminar a sentença definitiva. E com isso, terminamos de analisar as espécies de sentença. Agora, calma, que a gente ainda tem muito assunto para falar na fase decisória. Tudo bem? Eu espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço e bons estudos.